O que o aluno vai aprender no curso? Eu sou o professor Wellington da Rocha Gouveia, professor e coordenador do curso de Gestão de Tecnologia da Informação. O aluno de Gestão de TI aprende no curso sobre projetos de sistema, sobre banco de dados, sobre arquitetura de computadores, sobre segurança da informação, sobre planejamento estratégico, sobre gestão de recursos humanos, ou seja, o aluno de Gestão de TI é um profissional que supre uma lacuna do mercado de tecnologia da informação. É um aluno que aprende a entrar em uma empresa e resolver o problema de tecnologia daquela empresa, pois a tecnologia de informação hoje é vital na gestão de uma organização e na avaliação e na gestão de todos os processos daquela organização. Então, o aluno de Gestão de TI aprende a atuar diretamente com a tecnologia dentro de uma organização para resolver os problemas daquela organização, tanto pública quanto privada. o aluno de Gestão de TI aprende a atuar diretamente com a tecnologia daquela organização. O aluno de Gestão de TI aprende a atuar diretamente com a tecnologia daquela organização.